Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje vim apresentar, olha só, o Mike, que é o meu gato, que no vídeo passado estava fazendo aqueles miados, meu cialata, que é lindo, maravilhoso. Então, quando ele fica carente, pessoas maravilhosas, ele mia mesmo, ele pede carinho, ele pede atenção. E ele costuma fazer isso enquanto eu estou gravando os vídeos aqui para o canal. Olha só que gracinha, ó. Eu tenho mais cinco. Eu sou a tia dos gatos mesmo, apaixonada. E se eu pudesse, eu teria um gatil. Olha só que coisa mais linda, ó. Agora, eu vou colocar ele no lugar dele, ali em cima da minha cama, porque ele já gosta de se enrolar ali nos cobertores. E volto aqui com o vídeo para vocês. Olá, pessoas maravilhosas! Olha eu aqui de volta, deixei o Mike em cima da minha cama, para ele descansar nesse friozinho. E hoje eu vou falar aqui nesse vídeo sobre 11 dicas e sinais de que você está conhecendo um narcisista patológico, ou até mesmo convivendo com um. Então, caso você não seja ainda inscrito no canal, aproveite agora mesmo para se inscrever, aperta o sininho para que o YouTube sempre te avise dos conteúdos novos aqui do canal. E para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudar o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisista sem a máscara, arroba de e-mail ponto com. O maior medo das vítimas e sobreviventes do abuso passado por narcisista, que é terrível, é um abuso que a gente carrega marcas aí pelo resto da vida, é, claro, conhecer outro ser das trevas, outro narcisista patológico. Claro que nós, por mais que nos enchamos aí de autoestima, de amor próprio, saibamos aí todos os sinais, a gente não tem como garantir que não iremos mais cruzar com nenhum ser das trevas em nosso caminho. Mas, claro, eu vou citar aqui 11 sinais de que aquela pessoa supostamente maravilhosa que você está conhecendo, ou aquela pessoa que você já convive e tem as suas dúvidas ainda, pode ser um narcisista. E, com isso, reconhecendo esses sinais, você poderá fugir para as colinas ou se afastar antes de cair no ciclo do abuso. E para quem reconhecer, claro, né, que aí já é mais triste, que já conhece, convive com o narcisista, prepare uma rota de fuga para sair do ciclo. Lembre-se de que quanto mais tempo você negar o óbvio e continuar dentro do ciclo de abuso, pior será para você. Cada vez mais você será abusada pelo ser das trevas ou abusado, e aí, quando você sair, as cicatrizes serão muito maiores e muito piores, e a recuperação será muito mais sofrida. Quanto mais rápido sair, melhor. Lembrem-se, pessoas maravilhosas, uma coisa é você tirar uma muda que não vai causar prejuízo nenhum no terreno. Outra coisa é você deixar crescer uma árvore torta que não gera frutos nenhum, e depois você tem que tirar essa árvore com raiz e tudo. Aí vai calçada, vai estragar o muro, vai estragar o terreno, vai estragar a calçada, às vezes até a rua. Então, saiam antes, por favor. E eu vou falar aqui o primeiro sinal, claro, dos 11 sinais, que é o senso de grandiosidade. Então, o narcisista, ele sempre procura pessoas e situações que servem para alimentar a sua necessidade excessiva de atenção, admiração e afirmação. Ele sempre tem que mostrar para as pessoas que ele é melhor do que todas elas, que ele é melhor do que todo mundo, e essas pessoas têm que sempre estar ali para aplaudi-los. Então, claro que ele vai atrás de pessoas que possam validá-lo. Então, por exemplo, vamos supor, você está conhecendo um narcisista e ele fala para você, as minhas conquistas são tudo. Ou então, você tem aquela amiga que você desconfia, que é narcisista, e ela fala, eu tingi meu cabelo de loiro, coloquei silicone nos seios para chamar a atenção masculina e para deixar as outras mulheres com inveja, quer dizer, elas não estarem aí com nada, né, só com ela. Ou então, aquela outra pessoa que vira e fala, ah, eu não quero ser vista como uma pessoa pobre, meu noivo e eu temos um carro zero, e até o padrinho do nosso casamento, ele também tem um carro zero, e ele é político e tal, então, aquela pessoa que sempre faz questão ali de mostrar status. É um sinal gritante. O segundo sinal é sempre o eu, eu e eu, tudo sou eu. Então, o narcisista, ele gosta de ser o centro das atenções, e em conversas, eles monopolizam o espaço e apenas falam sobre si mesmos. Então, eles não parecem interessados em saber sobre você, os seus pontos de vista, seus sentimentos. Eles têm dificuldade em escutar as pessoas, eles querem só falar deles. Então, vai ficar muito difícil de você até mesmo conseguir conversar com um narcisista. Mas tome cuidado, porque essa regra, ela nem sempre se aplica. Muitos narcisistas, quando eles começam a estudar a vítima, eles ficam ali bem ligados no que ela está falando, nas coisas que ela está dizendo. Por quê? Porque depois eles vão usar isso contra ela. O terceiro sinal, eles são encantadores, claro, carismáticos, e isso atrai bastante. Então, quando eles estão interessados em uma vítima, ele vai ser muito persuasivo, ou ela, né? Muito persuasivos e carismáticos, fazendo a vítima se sentir muito especial e desejada. Que é a primeira fase, que é a do bombardeamento de amor, o love boom. É claro que os narcisistas estão interessados na vítima por motivos de interesse próprio, não pela vítima, né? Pelo que ela pode oferecer para ele e as gratificações pessoais. Enquanto a vítima satisfazer os desejos e necessidades de atenção do narcisista, ele vai ser muito sociável e envolvente. Mas, quando o narcisista perder o interesse na vítima, ou conseguir o que ele quer, a vítima será abandonada sem a mínima compaixão, a mínima cerimônia, ela será jogada na lata do lixo mesmo, literalmente falando. Então, os narcisistas, geralmente, eles cortam pessoas fora das suas vidas também, devido ao estilo emocional superficial. Eles não têm profundidade emocional, eles olham as pessoas como objetos. E também, por eles verem as pessoas como boas ou más, aquela visão preto e branco, tem até um vídeo sobre isso aqui no canal. Narcisistas enxergam ou a pessoa como suprimento positivo, ou como suprimento negativo, ou boa, ou mal, ou serve, ou não. O quarto sinal, o narcisista acha que ele tem direito, que é o senso de direito. Então, ser tratado como todo mundo não é o suficiente para narcisistas. Eles acham que devem ser tratados de forma diferente pelas outras pessoas. Eles esperam conformidade automática e completa das suas necessidades, exigências e, claro, expectativas absurdas. E eles fazem isso sem sequer pensar em retribuir. Eles esperam tratamento preferencial. Então, eles são extremamente ingratos. Por isso que eu falo aqui. Não adianta você dar um fígado para o narcisista de presente, o seu sangue, o seu rim, porque ele acha que você não fez mais do que a sua obrigação, porque ele é mega especial. O quinto sinal é a falta de empatia e respeito pelos outros. Então, os narcisistas mostram falta de empatia e sentimentos em relação aos outros, sem ressonância emocional. Eles podem ser frios, desatentos, desdenhosos e, claro, sem tato algum, porque eles não conseguem se colocar no lugar da vítima. Narcisistas criticam e humilham as vítimas e pessoas, pois isso alimenta a sua necessidade de se sentir grandioso e melhor que os outros. Então, o narcisista precisa diminuir a vítima para que ele se sinta superior a ela. É sempre um comparativo. Eu estou bem e você tem que estar mal. Eu estou mal, então. Se você está bem, então estou mal. Então, eu tenho que ficar bem pisando em você. E os limites pessoais das outras pessoas são ignorados e não tidos em consideração, incluindo que elas pensam sentimentos, espaço físico e posses. Eles desrespeitam os limites pessoais dos outros e usam sem sensibilidade nem consideração as pessoas. Eles podem pedir dinheiro emprestado sem a intenção de pagar. Os narcisistas quebram compromissos, dívidas e promessas repetidas vezes. Então, ele pode te prometer casamento e, no dia seguinte, te dar um descarte. Aquela promessa foi para o espaço e ele está pouco se lixando para isso. Eles mostram pouco ou nenhum remorso pelos outros e, claro, culpam sempre as vítimas pela falta de respeito que eles praticam contra elas. O sexto sinal, manipulação, enganação e mentiras. Então, os narcisistas, eles consideram os outros como uma extensão deles e, como tal, não tem nenhum problema em tomar decisões pelos outros para atenderem as suas próprias necessidades. As outras pessoas podem ser usadas pelo narcisista para realizar sonhos não realizados por eles ou para encobrir falhas e inadequações auto-percebidas. Então, por exemplo, uma mãe narcisista, ela pode virar e falar assim, olha, se a minha filha não crescer para ser médica, eu a rejeito. Se o meu filho for homossexual, eu não o aceito. É sempre com uma condição. Eles são utilitários. Os narcisistas, eles podem manipular a vítima fazendo-a achar que ela é a vilã da história. Então, eles se fazem de vítima. E, ao mesmo tempo, eles fazem, claro, essas vítimas se sentirem culpadas. Como, por exemplo, olha, você me deve ajuda ou você não é uma boa pessoa. Se você não me receber, você não é uma boa pessoa. Ou se você não fizer isso por mim, você não é uma pessoa legal. Então, eles jogam essas manipulações vitimistas para que as vítimas cedam. Porque, afinal de contas, elas mesmas acabam aí, poxa, eu tenho que provar que eu sou uma boa pessoa. Isso é um erro. A gente não tem que provar nada para ninguém. Nós sabemos quem nós somos. Então, eles podem também usar de fraude, engano para persuadir, manipular ou defraudar as outras pessoas com o intuito de ganho pessoal. Então, narcisistas, eles também são golpistas. Eles aplicam golpes, eles roubam. Não importa. O que precisar para eles terem ganho pessoal está dentro. Então, você tem que prestar atenção nas inconsistências deles. Pois eles são propensos a mentir frequentemente. E como eles têm lapso de memória, às vezes eles esquecem até as histórias que eles inventaram no dia anterior. Começou a pegar a mentira daquela pessoa, fica com o pé atrás porque, sim, pode ser, de repente, um narcisista patológico. Então, eles podem também se comportar de maneira engenhosa, inteligente, dissimulada e astuta. Alguns narcisistas podem até ser maliciosos, fraudulentos, sem ética, mentirosos, desonestos e totalmente sem escrúpulos. Então, todo cuidado é pouco. O sétimo sinal, eles têm ausência de culpa e remorso. Então, narcisistas mostram pouca ou nenhuma preocupação com os sentimentos, as perdas, o sofrimento e a dor das vítimas. Há uma tendência a ser desapaixonado, despreocupado, sem emoção e frio de coração. Eles raramente ou nunca pedem desculpas. E quando pedem, é da boca pra fora, é pra manipular. E há uma razão, vou falar aqui pra vocês, pessoas maravilhosas, que é assim. Uma razão para que os narcisistas não aprendam com seus erros. E isso é porque eles nunca passam do primeiro passo, que é reconhecer que eles fizeram algo errado. Então, é óbvio, eles não têm o que aprender, porque na cabeça deles, na mente deles, no mundo paralelo deles, eles são perfeitos. O erro é da vítima. É assim que eles colocam. O oitavo sinal, o contra-ataque quando o narcisista se sente criticado ou desafiado. Então, quando a vítima diz ou expressa algo que não corresponde ou não está de acordo com o narcisista, mesmo que seja algo que só esteja ali na mente paranoica dele, ele vai muito provavelmente corrigir a vítima, ignorar, dar tratamento de silêncio, vai sumir, desaparecer ou então até mesmo descartar essa vítima. Se eles forem afrontados, eles podem chegar, sim, ao ponto do descarte. Eu, na verdade, fui descartada por causa disso, porque ele já estava enjoado, já era um suprimento ineficiente, insuficiente, eu já era uma vítima transicional, já me chocava de frente com ele e eu o afrontei. Então, para ele, isso foi a morte. E, claro, veio descarte aí para o meu lado. O nono sinal, o narcisista é obcecado com fantasias de sucesso ilimitado. Então, eles são obcecados por esquemas rápidos para ficarem ricos, obterem fama e sucesso, onipotência, poder fenomenal, ser super inteligente, principalmente narcisistas cerebrais ou encobertos, bem-estar corporal, beleza ou atração e desempenho sexual, que já vai ali para o lado do narcisista somático. Também há o narcisista idealista, que é obcecado pela conquista do amor ideal ou a paixão eterna. Mas, claro que, como ele vive correndo atrás do unicórnio, essa pessoa que poderia oferecer isso a ele não existe. Ele nunca vai ficar satisfeito com ninguém. O décimo sinal é a impulsividade e deficiência do controle comportamental do narcisista. Então, muitas vezes, eles carecem de capacidade de planeamento ou reflexão. Então, eles passam a ação sem avaliar as consequências, pois são incapazes de resistirem às suas frustrações, tentações e impulsos. E eles podem agir de maneiras imprevisíveis, temerárias, erráticas, imprudentes e irresponsáveis. Então, eles vão lá e fazem e não estão nem aí, claro, desde que eles continuem usando a máscara e escondendo tudo de todos. E tudo isso se deve ao deficiente controle comportamental, pois eles dão livre expressão à impaciência, à irritabilidade, aborrecimento, ao abuso verbal também, ameaças e até à agressividade. Muitas vezes, os narcisistas agem de modo precipitado, sem refletir, atacando verbalmente com raiva e birras. E, coitado das vítimas, nós sabemos muito bem como é que é isso. E o décimo primeiro e último sinal é a transgressão de regras. Então, narcisistas não obedecem regras, eles se acham acima do bem e do mal e eles até se orgulham de violar as normas e regras sociais. E, claro, desde que eles se safem. Alguns exemplos podem ser cancelar ou não, comparecer a compromissos, passar à frente de pessoas numa fila, roubar materiais de escritório, claro, evasão fiscal, desobedecer as regras de trânsito. Então, eles fazem tudo aquilo que é proibido. Um bom exemplo é a seguinte citação que eu vou falar aqui para vocês. Tenho orgulho em persuadir as pessoas a dar-me exceções às suas regras. Então, narcisistas, você vai perceber que eles não seguem regras, eles vão lá e fazem o que eles bem querem. Eu espero que essas 11 dicas tenham servido de boa ajuda para vocês, pessoas maravilhosas, para evitarem encontros desagradáveis e abusivos com narcisistas. E, claro, caso os encontrem, porque nós nunca estamos livres, vocês consigam perceber e, ó, pularem fora sem pensar duas vezes. E, claro, que com isso vocês vão conseguir aí ter uma vida muito mais agradável, feliz e em paz. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer e, claro, o comentário de vocês aqui abaixo, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!